Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dos brinquedos no Almarte. Eu sei que esse não é normalmente um assunto que tratamos, né, muito aqui no canal, essa questão das crianças. Mas quando eu cheguei aqui eu fiquei chocada com os preços, principalmente dos brinquedos. Eu tenho uma filhada e eu sempre gosto de levar alguma coisa pra ela. E quando a mãe dela me contou, assim, o preço que estava custando lá no Brasil, eu fiquei chocada, gente, chocada com a diferença. Por isso que eu decidi aí gravar pra mostrar pra vocês. Por curiosidade mesmo, já que estou aqui no Canadá, né, que estou compartilhando com vocês preço de roupa, preço de maquiagem, mercado, eu achei que também seria muito interessante mostrar e colocar aí a minha opinião sobre isso. Uma coisa que eu percebi é que tinham muitas promoções, tinha muita coisa do Trolls daquele filme. Então, assim, tinha Trolls por 3 dólares, pônei, gente, pônei por 16 dólares, aqueles pôneis de Barbie, sabe? Tinha coisinha de cupcake, das princesas, coisa do Minions também, tinha muita coisa do Minions, Star Wars, aquelas coisinhas de cozinha. 10 dólares, kitzinho, 10 dólares também, kit com um monte de cavalinho, brinquedinhos, assim, de alfabetização. 10 dólares, tipo assim, ó, microfone, gente, achei o microfone cor-de-rosa a coisa mais linda, 5 dólares, sério. De Playmobil, tipo, carrinho com Playmobil, 29,97 dólares. Aí tinha também coisas grandes, tipo, bateria por 39,97. Tinha a rede de basquete, 49,97. Gente, ia ficar maluca. Eu queria mostrar pra vocês, assim, porque... Ah, eu vi a Capitão Batata, a mulher Capitão Batata lá. Assim, os preços variando, entre 19, 10. Eu fui pras bonecas, daí tinha aquela My Life. E daí tinha várias coisinhas dessa rede de bonequinhas, assim. Eu achei incrível, tinha até uma cadeira de rodas da boneca. A famosa Baby Alive. Eu lembro que da outra vez a minha afiliada queria, não encontrei. E dessa vez eu prestei atenção, tipo, 19 dólares uma Baby Alive, que é uma boneca aí que todas as crianças, né, pelo menos tem uma certa idade que amam. Aí chegaram nas Barbies. Gente, eu vi a Ariel, que estava por 8 dólares. E tinha todas as outras princesas. Sério, por 8,94. Gente, uma Barbie linda, das princesas. Não, eu queria levar a coleção inteira das princesas, né. Uma coisa que eu fiquei impressionada foi que também tinha, tipo, tudo das princesas. Por exemplo, da Rapunzel. Tinha Rapunzel com vestido, Rapunzel com outro vestido. Tinha ela pequenininha, em miniatura. Tinha só pra arrumar o cabelinho. Tinha miniatura com algumas outras, outros negocinhos, assim, de todas as princesas. Meu, eu não sei, mas eu tava tendo um treco. Tinha a mini princesa, era 4,94. Gente, mini princesa. Tudo da Disney, tudo bonitinho, sabe. Sabe, sério, eu tive um pequeno surto. Não, mate. Dos minhons, tinha eles, assim, em miniatura. Tinha próprio bonequinho, assim, grande. E uma variedade, assim, de brinquedos. E, tipo, tudo, assim, no supermercado, sabe. Por um preço super acessível. Principalmente aí, né, pra quem recebe em dólar. Também achei algumas coisas aí do Homem-Aranha. Da Marvel, aqueles mini vilões ou mini super-heróis, sabe. Que tem coleção, que faz coleção. Nossa, achei muito fofo. E, tipo, 12,97. Achei muito barato. Tinha um corredor só de Lego. E Legos, assim, com diferentes temas. Homem-Aranha, Star Wars, Super-Homem. Tem alguns Almarts aqui que são maiores. Outros que são menores. Mas a parte de criança é muito completa. Tanto pra roupa, desde recém-nascido até, tipo, 16 anos. Roupas, brinquedos. A gente foi num Walmart que ele era muito grande. E tinha, assim, ó. Sem mentira, uns 10 corredores. Só de brinquedo. Corredor só de Lego. Corredor só de brinquedo pra criança pequenininha. Corredor só de coisas de Barbie, boneca. Sabe, de princesas. Então, assim, eu queria muito compartilhar com vocês isso. Porque, na verdade, na outra viagem que a gente fez aqui pro Canadá. A gente foi muito mais em lugares turísticos. E, dessa vez, a gente teve mais tempo aí pra ficar tanto em loja, shopping, Walmart. E eu acho muito interessante fazer a comparação desses preços. Muitos brinquedos, muitas coisas. Mesmo convertendo pro dólar. Acaba ficando mais barato e vale muito a pena. E o setor infantil, eu acho, assim, que é o que mais vale a pena. Eu acho que é a diferença maior de preços. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas, como eu falei pra vocês. Pouco de experiência que eu tenho com a minha filiada de brinquedos. De presentes que eu quero comprar lá. Pra quando eu venho pra cá, é muito grande, assim. Então, como a gente teve a oportunidade de ir, de ter mais tempo, assim, pra olhar. Eu queria compartilhar com vocês aí, por curiosidade. Isso foi uma das coisas que eu queria muito compartilhar aí com vocês. Eu acho que vale muito a pena comprar presentes aqui pra criar essas brinquedos. E eu achei muito interessante aí a diferença de valor. Por isso que eu quis compartilhar. Por isso que eu quis deixar aqui registrado. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.